Fala galera, eu sou o Bruno Vianna, esse aqui é meu canal, o canal do Belgas Criar e Preservar Hoje eu estou aqui com esse canário, não sei se vocês lembram, o último vídeo que eu falei Tinha dito da minha precipitação em ter comprado um pássaro e ter levado somente pelo impulso de querer ter essa ave Se tem um canário lizarge, aqui não é tão fácil, na minha cidade não é tão fácil de achar As pessoas que pedem um valor muito caro Uma das coisas que eu vou falar a respeito hoje, disso aí Primeiro o tratamento que eu estou fazendo, vou lutar até o fim, a ave morrendo ou não Vou trazer os resultados para vocês, esse aqui é o pássaro Já está bem recuperado perto do que estava antes, mas estou aí no intensivo com ele Primeira coisa, não comprem por impulso E se o valor do criador que vocês forem comprar o pássaro com um pouco mais elevado E o pássaro estiver com uma saúde em dia, cara, no final das contas vale a pena Entendeu? Porque senão o preço sai mais caro Se eu for falar para vocês aqui em reais o quanto está saindo essa ave em produtos, em alimentos que eu estou tratando ele Vale a pena você pagar o preço das aves que os criadores credenciados, os criadores já renomados pedem Entendeu? Essa daí foi a minha conclusão e essa daí, no caso, na verdade é o certo Eu sempre falei isso, só que agir por impulso, comprar É uma ave que aqui no meu mini criatório Eu queria muito ter, eu sou apaixonado pelos lizards, por essa fisionomia, essa coroinha na cabeça Eu gosto muito, entendeu? E agora eu estou nesse tratamento no qual eu vou estar relatando para vocês, dando certo ou não O que ele está comendo aqui agora é uma maçã Antes de relatar o que eu estou fazendo, galera Gostaria muito que vocês relatassem o problema que vocês tiveram Tanto na compra de pássaro por impulso E tanto, outra pergunta que eu gostaria de fazer também Se vocês obtiveram sucesso no tratamento de peito seco de vocês E como foi? Gostaria que vocês relatassem aqui nos comentários Primeiro, o que eu estou fazendo com eles, galera É um tratamento de peito seco Que eu acredito que já deve estar perto de sanar Estou usando aqui na água o arão coxidex Certo? E na maçã eu estou usando o... Porque isso aí, tudo isso eu tinha aqui em casa já Então eu estou fazendo tanto um quanto o outro Aqui eu estou usando na maçã aquele tirotlate Por quê? Porque ele também, eu deduzi, não sou veterinário Deduzi que ele também tem a micoplasmose Pelo que eu vi lendo a respeito da doença Pelo pouco conhecimento que eu tenho da doença Ele também está com micoplasmose E eu estou pegando firme Se eu estou vendo que ele está se alimentando da maçã Então automaticamente ele está ingerindo o produto Ali eu coloquei uma raçãozinha extrusada também Uma mistura de semente que ele está pegando bem pouco E lá a farinhada Na farinhada eu estou usando o... 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 Que é para poder aumentar ao máximo Para poder aumentar ao máximo a imunidade do pássaro Gaiola eu estou tentando limpar ela todo dia Agora eu peguei que ela não está tão limpa o fundo Não está tão limpa Mas eu vou mostrar para vocês sim, tá? Não está tão limpa hoje Porque ele já fez a bagunça dele Eu cheguei do trabalho agora E decidi mostrar para vocês aqui Para que vocês também reflitam E não tenha esse mesmo problema na casa de vocês Tá bom galera? O pássaro aparentemente ele já está bem mais feliz do que estava Mas eu vou fazer esse acompanhamento aqui Juntamente com vocês e com a participação de vocês Comentando, se inscrevendo no canal E participando do fim dessa história aqui Quando no final eu vou dizer passo a passo De todo o tratamento Como eu fiz Com que ordem eu tive Desse tratamento aqui Para poder obter êxitos Ou não, né? Eu não sei também Não é de tudo garantido Que eu vou obter êxitos Mas assim Aparentemente o pássaro já está reagindo bem Você pode ver que ele está dando já umas piadinhas, né? Já deu umas pequenas piadas Ele não estava assim Ele estava no fundo da gaiola Então eu não quis Nem relatar Nem mostrar Até porque a pessoa que eu adquiri Ele se prostrou em arcar com o problema Então eu não... Por nada nesse mundo eu quero falar mal do Criador O Criador já se posicionou Outra pergunta que eu gostaria de fazer com vocês Se caso vocês tenham adquirido o pássaro de alguém O Criador se posicionou em dar um retorno para vocês Isso é muito importante saber Porque às vezes o Criador Por ter uma certa quantidade de pássaro na casa Dependendo do Criador Ele não vai defender Ele não vai entender que o pássaro dele estava doente Vai querer se tirar de campo, né? Outros não Outros se prostam a tentar te ajudar Foi o caso do Criador que me forneceu esses pássaros Então, logo, está sendo mais um desafio Querer resolver esse problema aqui Que julgar alguém Eu não estou aqui para julgar ninguém Agora eu vou fazer minha parte Ele se posicionou em vir buscar o pássaro de novo Se como é muito longe Eu preferi não Para poder estar tentando resolver aqui Tentar Tentar Salvar, resgatar a vida desse pássaro Até porque se ele viesse buscar e levasse de novo Não ia aguentar a viagem Esse pássaro ia morrer Com certeza Certamente ele ia morrer Beleza? Então fica aí, galera O primeiro vídeo Luta contra o peito seco E a micoplasmose Vamos ver o que vai dar aí Vamos ver como vai ser o desfecho Dessa 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 história E desde já Eu gostaria mais uma vez De perguntar Vocês já tiveram Esse problema no criatório de vocês Ou na casa de vocês? Como foi o resultado? Comenta aí Fala pra mim Beleza, galera? Valeu Um ótimo final de semana Um ótimo dia Vamos que vamos